Ele voltou galera, o Bowls Revenge, mas agora no Roblox, velho, a gente jogou esse jogo Bowls Revenge, é, quer dizer, eu joguei ele hoje, eu tô gravando os dois vídeos no mesmo dia, então, que seja, e agora eu quero testar esse jogo no Roblox, cara, esse jogo é muito bizarro, mano, esse jogo é extremamente bizarro, onde esse pau, esse carinha, esse cotoco aqui, parecendo um, sei lá, mano, parece uma bola de gude, ele parece inocente pra você? Ah, ele é muito inocente sim, quem conhece sabe, quem conhece sabe que ele é muito inocente. Primeira coisa que eu já gostei na versão Roblox desse jogo, mano, é que o Paul não fica te seguindo com os olhos, é extremamente bizarro, mano, extremamente aleatório, por nenhum motivo, é muito melhor dessa forma, assim, ele fica bem na dele, não fica enchendo meu saco, não fica me perseguindo com os olhos, por isso eu já gostei de você, querido, então ele quer comer, vamos pegar ele aqui, ó, vamos pegar ele e levar ele lá pra cozinha, Qual é a cozinha? Aqui, ó, aqui, ó, cozinha, beleza, mano, caraca, uma maçã pegando fogo, velho, que isso? Ah, certo isso que é um Game Pass, ah, claro que vai ser um Game Pass, pare, jogo, eu não quero gastar dinheiro, pare, será que não tem os cocôzinho dele aqui também? Acho que não tem, mano, será que vai ter? Ah, claro que tem, peraí, sai da frente, sai, sai, vai embora, aqui, ó, deixa eu pegar aqui. Pega, mas caramba, mano, o negócio não quer pegar, ele não quer pegar não, quer pegar não, tá, vamos ignorar então, pegar aqui as comidas, vamos alimentar o nosso povo, vamos colocar ele aqui no chão de maneira bem cuidadosa, super cuidadosa, tá bom, assim tá ótimo, vamos mudar comida pra ele, vamos alimentar, caraca, que bocão é esse, mano? Tá, pode ser, vai lá, come lá, pega essa pedaço de galinha, dá pra ele, nossa, esse jogo é um pouquinho melhorado, vamos fazer, vamos ser sinceros, porque tem a barra de progresso ali, isso aí já melhora mil por cento o jogo, velho, vamos dar esse dogão aqui pra ele, que eu acho que é o último, né, é o último, beleza, é o último, agora lavar o bowl, legal que ele instantaneamente fica fedido, né, ele, uma casca de banana aqui por algum motivo, beleza, vamos lavar ele aqui, mano, lembra daqui da última vez, a gente bugou ele, tacando ele na privada, de uma forma que ele, tipo, boa, ele não bugou, no Roblox ele não bugou, ou seja, o Roblox é superior ao bowl revenge da versão original, vamos colocar ele aqui, de forma extremamente cuidadosa, né, pegar o sabão e ensabuar, vamos ensabuar o querido, mano, olha isso, para de rolar, meu Deus, fica parado, tá com formiga na bunda, olha isso, velho, tá parecendo a dona florinda, mano, com esses, com esses negócios do lado, meu Deus, velho, o bicho não fica parado, vai, olha aí, ó, Ah, aprendi, ó, aprendi, a gente só dá uma lapada na orelha aqui, daí ele vai para a direção que a gente deu a lapada, se liga, se liga, pau, nossa, não, peraí, peraí, volta para lá, volta, isso, beleza, pegamos aqui, agora vamos tacar águas, isso, 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 perfeito, agora a gente precisa dar remédio, o remédio ele fica bem aqui, ó, olha aí, ó, o remedinho, tome, agora, brincar com o Paul usando a bola, a bolita, nossa querida bolita aqui da, mano, essa área aqui, O Paul é youtuber, ou ele é streamer, mano, porque ele tem uma sala verde, velho, para fazer fundo de tela verde, o cara, opa, 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 isso aqui não tinha no jogo original, que que é isso? Caraca, quem é você? Quem é você? Eu precisarei que você pegue o do... Que? Eu precisarei que você pegue o do do porão, cuidado, o bol ainda... Como assim do porão? Onde que é o porão? Mano, isso daqui não tinha no jogo original não, né, ou tinha? E essa bostinha aqui, será que tinha no jogo original? Mano, eu não consigo pegar, tá bom, enfim, deixa aí. Agora eu quero saber o que é esse do do porão, porque eu não lembro de acontecer isso, olha, dá para mover isso aqui já? Não, não dá, não dá, mas cadê esse porão, velho, será que eu consigo... Será que eu consigo fazer ou interagir com alguma coisa que abre um, sei lá, um calabouço para que eu possa entrar nesse porão? Será que é atrás desse armário aqui? Não é, né? Nossa, olha o quarto do Paul, mano, o quarto tem uma... Tem uma máscara, óbvio que vai ter jumpscare todos, todo jogo de terror do mundo tem isso E tem uma salinha diferente aqui Caraca, ah, deve ser sala de Game Pass, né, é óbvio Um cabelo? Eu quero o Paul Bacon Agora eu quero... Não, peraí, cadê meu Paul? Cadê ele? Vem cá Não, não vou brincar com você agora, agora você... Caraca, eu botei cabelo de Bacon Não, na real não, ficou muito tosco, ficou muito tosco Ficou muito imbecil com esse cabelo, deixa eu tirar Como é que tira? Vem cá Vamos lá tirar esse cabelo, vamos... Vamos calvar, mano, vamos calvar nosso Paul Beleza, será que é só eu fazer isso que ele sai? Não, agora eu tô preso com o Paul Bacon pelo resto da minha vida Tá, vamos fazer o objetivo de parar de ficar enchendo o saco aqui Vamos pegar essa bola aqui e tacar na cara dele Olha, ó, a gente precisa brincar, parece que é umas quatro vezes com essa bola Tá, uma, duas, três, agora a última Última, não, agora eu vou tacar na cara desse Lunestunes Aqui, sei lá Ae Coloque o Paul na cama Mano, até agora tá sendo bem similar com o Paul Revenge da série original Tá, vamos pegar ele O nosso Paul Bacon agora Que tá com cabelo de Bacon Colocar na caminha dele Fica aí, fica aí Não era isso? Tá, pronto Agora a gente apaga as luzes e vai dormir Certo? Hoje é o dia de ver a Paulina, mano Se eu não me engano, a Paulina vai chegar agora Que que é esse botão vermelho? Tornar-se bom? Meu Deus, isso eu gastaria dinheiro Mas eu não tô com tempo pra isso agora Eu preciso ver quem tá na minha porta Calma aí, tô chegando Cheguei A Paulina chegou E ela não Ela não veio Numa caixa Ela não veio numa caixa No original ela vinha numa caixa Toda podremente embalada Com certeza ela sofreu muito nesse processo de vindo até aqui Mas eu vou deixar ela Cadê a nossa cozinha? Nossa cozinha é muito diferente do original, cara Não gostei muito disso Tá, aqui Vou deixar ela aqui Não era pra ter lançado ela Mas tá bom Pera aí Vamos fazer assim, ó Vou deixar o Paul aqui Vou pegar a Paulina E vou colocar ela aqui também Certo? Agora vou Ó Ó Tô vendo, hein Tô vendo Ó a bagunça Mano, eu quero ver a cara deles Vai, vai, vai No lado da cara No lado da cara No lado da cara No lado da cara Não Não Ah, velho Ah, meu Deus do céu Eu sou muito azarado Pera aí Deixa eu colocar aqui Tá ótimo Dá pra ver a cara dos dois Beleza, vamos pegar Ó Do mesmo jeito que eu já fiz Um pra você E um pra você Perfeito? Um pra você Não Não Um pra você Ele não quer? Quer não Ela não vai querer o que? Ela não quer queijo, mano Então Mano, ninguém quer Como assim? Parem de fechar a boca, mano Bem na hora que eu Que eu lanço Aí, comeu Tá A pizza Vai lá Come aí Mano, olha isso Ah, velho Tô ficando tiltado com vocês Tô ficando tiltado com vocês Ó Pega A comida E Taca na boca Agora Nossa Nossa, que que é isso, mano? Pão com barata, mano Que que é essas pernas aqui? Pão com lula Sei lá, velho Que que é isso? Vou dar Vou dar Mano, será que eu consigo pegar isso? Olha que lanche nojento, cara Olha que lanche nojento Pão verde Meu Deus, mano Que que é essas Pão com rã Umas pernas saindo do sanduíche? Não, essa aqui eu vou dar Não, essa aqui eu vou dar pra ele, mano Porque eu não Não tô muito legal de amizade com ele, não Um copo verde? Mano, que que é isso? Sushi Tá, sushi Vou dar pra Paulino o sushi Come aí Mano, não vai ter comida suficiente pros dois Pera aí Tá Ele não quer Ele não quer esse sashimi aqui, não? Ele não quer Parece que ele já tá satisfeito Então acho que só falta ela Então, beleza Vai Agora tá lá O que fazer? Vá fazer compras Beleza, eu vou fazer compras E normalmente é aqui Que tudo dá errado É aqui que tudo dá errado Quando esses dois Sem vergonha Ficam sozinhos Mais especificamente você, né, senhor? Mais especificamente você Mano, ele já tá muito maior do que quando eu vi ele Pela primeira vez Olha o tamanho desse bicho Quando eu vi ele, ele era do mesmo tamanho que ela Tá, mas enfim Vamos lá comprar Porque nossa TV tem um É torta, mano Parece que caiu um peso de 300 quilos na borda da TV E deixou ela toda torta Mas tá bom Tá bom, vamos lá Vamos lá Voltei Encontre a Paulina Ah Eu sei onde isso vai parar Eu sei onde isso vai parar Você com essa carinha aí De inocente Não vai me enganar de novo, não Você não vai me enganar, Paul Você não vai me enganar, não Peraí Deixa eu colocar ele na cama Tá Parece que o nosso objetivo é dormir Então vamos colocar esse safado aqui na cama Vamos desligar as luzes E dormir Beleza Sumiu Como sempre Também no Paul Revenge Ele também some Mano Será que dá pra gente abrir esse cadeado? Será que no jogo original do Paul também dá pra abrir? Tá Enfim Vamos lá Paul Ele ficou muito mais bizarro do que no jogo original Que que é isso, cara? Que 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 rosto Mano Parece que ele tem Não, não Se enreta aí, filho Ele tem esses dois olhos aqui Parece que ele tem mais dois olhos embaixo Ou sei lá Um nariz Que que aconteceu com você, irmão? Que que você fez com a Paulina, irmão? Investigue atrás do armário A gente já sabe no que que isso vai dar A gente já sabe Deixa eu pegar aqui Notificação O Paul está olhando Tá, então eu preciso fazer com que ele não olhe É isso? Aqui já começou a divergir, mano Do jogo original Era diferente O Paul, ele falava, tipo Que não era pra eu olhar Então eu vou Tentar colocar ele aqui, ó Vamos esconder ele aqui Atrás do provador, ó Ele não vai olhar Acho que ele não vai olhar Desse jeito aí, não Vamos tentar Ah Mover isso aqui Ai, caramba, véi Que que é isso, mano? Isso é um tijolo dali de cima Eu vou levar o tijolo Que Mano Que que é isso? Ah, uma câmera Caraca, uma câmera Não, não tinha Agora que eu tô me lembrando Que no jogo original Também tinha uma câmera Sabe que Se eu pegasse a câmera E olhasse nas gravações Eu poderia ver o Paul Fazendo isso com a Paulina? Mano Olha ali Olha ela Ah, mano Não Do nada Tá Esse foi bem mais light Do que o Paul's Revenge original Agora Eu Virei O Paul dele Votar Como assim votar? Meu Deus Que bicho horroroso Legal Agora os papéis se inverteram Agora eu sou o Paul E ele é o meu dono Que por acaso Também é um Paul Agora Eis a questão Será que Eu Sempre fui um Paul Desde o começo E Só tá lupando As coisas só estão se repetindo De novo e de novo Um Paul Cuida de outro Que é menor Enquanto o outro Cresce Quando o outro Cresce Ele O ciclo se repete O ciclo natural Das coisas O pequeno cresce Aniquila o seu dono E vira um novo dono De Paul Ah Eu não sei Mas agora Eu preciso O que fazer? Pegar o fluido Da cozinha E a arma E a arma Da sala de jogos Como assim mano? Tá Primeira coisa de todos Eu tenho um grande problema Aqui bem em frente Não sei como que eu vou fazer Pra lidar com esse grande problema Que parece mais uma bosta ambulante Mas enfim Acho que eu preciso Pegar Aí ó Peguei esse negócio Que eu vou falar pra ele O que eu quero fazer Porque agora Eu sou o Paulzinho dele Agora eu falo o que eu quero E ele vai lá E me leva pra fazer aquela coisa Então eu preciso ir lá na cozinha Eu quero comer Eu quero comer Eu quero muito comer Paul Me leve lá por gentileza Eu quero muito comer Isso Perfeito Meu Deus Por que tão perto de mim? Afasta querido Me dá um espaço aqui por favor Tá Nossa O cara caga até nas gavetas Tá Eu acredito que esse seja o líquido Mano Um líquido verde Muito provavelmente Eu vou usar esse líquido Pra Como munição Naquela Ray Gun Que tá ali Que eu não sei o que que é Eu ainda não vi ela Tacar esse líquido radioativo nele Tá Então eu peguei o líquido Agora eu vou Paul Me leve para brincar Brincar de bolinha De joguinhos Por favor Botar Beleza Mas não tem nenhuma cutscene Nenhuma animação dele me levando até lá Que paia Afasta querido Ou eu vou jogar líquidos radioativos Dentro da tua boquinha Tá Opa Opa Tá falando em armas Em Em formas de combate Em pistolas Aí tá falando minha língua Querido Eu já falei em todos os outros jogos De terror Nesse canal Se tem uma pistola Um 38 Qualquer tipo de arma Na minha frente Um machado Uma faca Automaticamente O meu medo Ele se zera Porque eu vou Aniquilar A forma de vida Que você tá tentando Tirar na minha vida É óbvio Então agora Querido Agora você tá Lascado na minha mão Pô Você foi Tentar ser espertinho Foi tentar ser espertinho Pegando de surpresa Ah Mas agora você vai ver Filho Agora você vai ver Filho Ah Agora eu quero O que que é isso Mano do chão Ah eu acho que é a bola É a bola Tu tacar na tua cara Se eu tacar a bola Mano Será que ele não vai gostar É não vai Vamos pro banheiro Que eu quero tomar um banhinho Eu quero tomar um banhinho Ele me leve ao banheiro Certo O que que eu faço agora Será que eu consigo Dar banho nele Sendo o Paul dele É parece que não Será que eu consigo Pegar esse bagulho aqui Tá Não consigo fazer nada Arma d'água Ah não é Ah não é Ah meu Deus do céu Não quero que me peça Deixa eu voltar pro meu quarto Eu quero dormir Quero dormir Paul Me leve lá Certo Agora ele me deixou sozinho He he Saia pela porta da frente Olha não me parece Uma boa ideia não Não me parece uma boa ideia Opa Eu tenho pernas Caraca Eu pensei que ele tinha me decepado Eu no primeiro jogo Corre Ai 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 Olha onde ele tá mano Meu Deus Eu morri Corra Ei Ah meu Deus Que que é isso véi Já conseguiu sair daqui Não consigo Que que é isso X É um X isso Como assim mano Eu não tô entendendo nada Meu Deus Ligue o fogão Tá deixa eu ligar o fogão Pera aí Mano do céu Vai pra cá Vai pra cá Tá Ele não vai me pegar não Vai me pegar ou não Mano Ele é muito lerdo Coloque a arma no sofá Como assim Cadê a arma Cadê a arma Ai 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 Meu Deus Que Ah Entendi Mano A gente aliquilou ele É isso Cadê Saia O que fazer Saia Mano A gente A gente Erradicou a forma de vida Do Paul Mano Tô falando galera Não tem medo Quando se tem uma arma Não precisa ter medo Não precisa Nós temos uma arma laser Que usa um líquido radioativo Como munição E o Paul tem o que? Uma boca? O cara não tem nem mão Nem perna Mano Nós temos muito melhor Agora eu pego com gosto Não pego não Não pego com gosto em nada Mas o cara Ele tapou tudo Sendo que tipo É muito fácil De só eu me abaixar E passar por esse buraco Ou até esse buraco Eu passo minha perna Aqui por esse buraco E consigo entrar ali Numa boa O Paul derrubou Nossa geladeira Mano Pra que mano? Eu tava pagando As prestações dela ainda Que cara babaca Mano Meu Deus Olha nosso fogão Tá pegando fogo Vou perder tudo da casa Mano Bom pelo menos A gente erradicou o Paul Vamos sair dessa cara Pra ver o que vai acontecer Eita Não acabou Entre no porão Meu Deus Mano Lembra que lá no começo O que que é isso? Uma folha Tá? Entre no porão Pera aí Antes de eu entrar no porão Eu vou Eu vou dar uma olhada No que que tem aqui Nesse quintal Vai Porque lembra daquela outra vez Um carinha azul Falou pra gente Que tinha um tal Que tinha um tal de Doe No porão Não é Boe É Doe Com D Eu rodeei a casa dele aqui E não achei nada Deixa eu entrar aqui Nesse porão logo Pra ver o que que tem Aqui dentro Cara Pizza Coloque o Doe No travesseiro Uma vez que você encontrar Tá Então eu preciso Eu tô Brincando de esconde-esconde Agora com o Doe E esse é uma outra casa Mano Eu acabei de aniquilar Um Paul Eu não quero me meter Com outro bicho Dessa espécie Doe Você está aí Doe Nem quer Sei lá Pegar eu e Ai Ai Meu Deus Mano Que que é isso Mano Eu acho que É o Não é o Doe esse É o próprio Paul Que eu Peguei Ah Tá Mentira 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 Por que que eu fui ali No lugar onde não tinha saída Ai 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 Reviver Será que Ah É claro que vou ter que gastar Dinheiro pra reviver É óbvio Voltamos nessa parte Galera E vai dar ruim Com certeza Olha lá o Paul ali Voltamos nessa parte Agora ele vai dar um jump scare De nós E a gente vai precisar Fugir pra caramba Vai Vai logo Começa logo Meu Deus do céu Tá Tá ali o Paul Beleza Agora eu preciso Sai daqui Eu preciso Ir aqui na cozinha Beleza Eu venho aqui Dribulo nessa parte Ligo o fogão Ai 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 Caraca Agora eu coloco A arma aqui E tome Tome Se ferrou Que burro Bom Enfim Agora a gente vai voltar Lá naquele purão Pra tentar não morrer Caraca Não tinha visto isso Oxi Como assim Ganhamos Eu não entendi nada Eu só sei que o Paul É muito Queimado Virou pózinho Virou suco tang Virou pózinho Virou cis Virou poeira Tá queimando com a casa agora Crianças nunca façam isso em casa A não ser que você tenha um Paul ciumento Que queira aniquilar você e sua família Enfim Obrigado por assistir Se você quer que eu faça todos os finais Do Bowser Vend Tanto do Roblox Quanto do original Deixa o like nesse vídeo Porque eu não gostei desse jogo Mas se você gostou Eu vou ter que jogar de qualquer jeito Mentira Eu curti o jogo até Então Até mais